Olá, eu sou o Diogo, tenho 29 anos e sou Store Manager na Kicks. A nível de experiência comercial, tenho 10 anos de experiência no Retalho, onde passei por cargos como vendedor, experto omnicanal e monitor. Entretanto, entrei na Kicks, comecei na Kicks do Porto, part-time de 25 horas como vendedor. Isto em junho de 2016. A minha função na Kicks é Store Manager, o que exige de mim é trabalhar de perto com os colaboradores, garantir estratégias para atingirmos cada país na filosofia da empresa e motivar todas mais as pessoas para ganharmos mais clientes ainda em Viana. Algumas das tarefas que eu faço no meu dia a dia são o acompanhamento aos colaboradores, o atendimento ao cliente e praticar as estratégias da Kicks não aos adiverem de castelo. Sou fato de sneakers desde o meu secundário e os meus primeiros sneakers foram umas adidas adicola que dava na altura para mudar as listas o que era um fenómeno. O extra a calçadas, uma espuma RS X Toys, a sua combinação de cores é das minhas cores preferidas, dá um bom aconchego ao pé e são super confortáveis no dia a dia. Normalmente é o que eu uso para trabalhar até, dá-me um bom andar e reduz-me o cansaço até ao longo do dia. Fora da Kicks, os meus hobbies são viajar, convívio com os meus amigos, a minha família e a música eletrónica. O que eu mais gosto de fazer no meu dia a dia é passear o meu canto, ter a companhia dele, fazer desporto e relaxar até à praia. Um dos meus meios sonhos é fazer um mochilão durante 15 dias, percorrer os países da América do Sul, conhecer novas culturas e é um novo desafio para mim, porque nunca o fiz. O meu nome é Diogo Pinto e calço o que quero nas Kicks Stories. O meu nome é Diogo Pinto Legenda por Sônia Ruberti